O presidente Lula também falou sobre as prioridades do governo. A única coisa que eu sei é que a economia brasileira precisa crescer. Nós precisamos gerar emprego. É por isso que nós fizemos, nesses primeiros 80 e poucos dias de governo, a recuperação de todos os programas sociais que tiveram sucesso no meu período de governo. Todos os programas. Agora, quando a gente for anunciar o que aconteceu nos 100 dias, nós vamos, então, apresentar um outro programa de desenvolvimento para esse país. Nós temos que fazer estrada, temos que fazer pão, temos que fazer ferrovia, temos que cuidar do saneamento básico, cuidar do tratamento da água, nós temos que cuidar da saúde, cuidar da educação. Tem tudo para fazer.